Primeiro o gol do Santo André, gol marcado pelo jogador João Soares. Estranhinho, olha lá. Aí o toque do João Soares, o goleiro tentou lá, mas bola na rede. Vibraçando a torcida, mas a Ferroviária chegou a um empate neste gol do Marcão. Parece mais um gol contra, não? É, cobrança do Cone, a confusão lá. Ferroviária, então, empatava o jogo. Aí a vibração dos torcedores e, finalmente, o Serginho faz o segundo gol da Ferroviária. Aí, cortando o toque do Serginho. Absurdo o zagueirão lá levantando a mão pedindo impedimento.